Música Oh, abertura nova! Então, então, nós estamos aqui nos bastidores da TV Rio Largo onde a partir daqui tudo será gravado e editado para que esteja aí na tela do seu computador no site do Youtube, no endereço que está aparecendo aqui www.youtube.com.br TV Rio Largo Tudo que você... acontecendo no Carnaval, você vai ver aqui conosco Você não perde por esperar, vai ser uma festa muito boa Carnaval de Rio Largo, um dos melhores do estado e você vai acompanhar tudinho aqui conosco Hélio Júnior, Carnaval 2010 Olha a vinheta nova, roda a nossa vinheta Música 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 Música